Comunico à sociedade gaúcha, em particular aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, a determinação de antecipar a quitação do 13º salário de 2015. O objetivo é pagar em uma única vez, possivelmente ainda em junho. Isso antecipa um compromisso anteriormente aprovado em lei que previa o parcelamento em seis vezes, entre junho e novembro deste ano. Para viabilizar a quitação do 13º de 2015, o Governo do Estado está ultimando as negociações da sessão onerosa da gestão sobre a Folha dos Servidores junto ao Barre Sul. Ação esta já tornada pública em comunicado de fato relevante, feito pela própria instituição, com uma oferta de R$ 1,2 bilhão para um período contratual de dez anos. Outra medida necessária está configurada em projeto de lei complementar, que já encaminhamos para apreciação da Assembleia Legislativa, buscando ajustar tanto este calendário do 13º salário de 2015, de seis parcelas para quitação, em uma única, bem como o índice de indenização pelo atraso, igualmente previsto na lei anterior. Esta atualização da taxa é necessária para assegurar que não haja qualquer prejuízo a todos os servidores, independente dos que recorreram ou não a empréstimos bancários. Ao mesmo tempo, esta medida representa uma economia ao Tesouro do Estado na ordem de R$ 85 milhões, na redução do tempo previsto para o pagamento do 13º salário, decorrente do que chamamos de abono indenizatório. Se fosse mantido o parcelamento até novembro, esta despesa extra chegaria a R$ 240 milhões. Portanto, este é mais um esforço do governo, mesmo com todas as dificuldades financeiras, que são do conhecimento de todos, em dar um tratamento prioritário às questões dos servidores públicos. Gostaria, além de compartilhar esta perspectiva positiva aos servidores, contar com a devida e costumeira atenção dos deputados, para que assegurem a análise e aprovação do projeto que encaminhamos, para sacramentar o objetivo de quitar o 13º salário de 2015, ainda dentro do mês de junho.